E aí garotinho, beleza? Rodrigo aqui, tá? Vamos lá, vou montar uma série aqui, resolvi montar uma série das operações, tá? Hoje é dia 17 de novembro, tá? Vou fazer todos os dias, do dia 17 até o final do mês. Vamos ver quanto o dinheiro dá, usando as duas estratégias que eu coloquei lá nos vídeos, tá? Do índice e do dólar. Então vamos ver o que que vai dar. Tá começando o dia aqui, tá? Nove horas. Vamos lá, vamos ver que bicho que vai dar. Vou dar uma pausa assim que chegar a operação, eu abro de novo, tá? Faz um 10. Vamos lá, garotinho. Correndo o dia aqui, tá? Falta um minuto e quarenta, tá? Pra abrir o próximo candle, pra onde a gente vai correr as nossas entradas, beleza? Vou montar as marcações aqui, tá? Vamos lá. Linha de compra, linha de venda, beleza? Máxima do candle, 388. Vou jogar a linha no 389. Passou. Beleza. A mínima dele é 367. Vou jogar no 366. Beleza. Faltam 50 segundos aqui, tá? Vou fazer os primeiros preços. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. 389. Vou colocar a minha compra aqui. Vou baixar até o 366. Colocar a minha venda, ok? Posso tirar as marcações. Ah, uma coisa. Eu medi, só que tava em pausa, tá? Candle. É do 388 ao 367. 21 pontos, ok? Então, nós vamos buscar. Seria 10 pontos e meio, beleza? Esse vai ser o nosso alvo. Vamos lá. Já abri o próximo candle. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausa. Assim que ele estiver pertinho pra pegar, eu volto. Beleza? Faz um 10 aí. E aí, garotinho. Ele deu uma descidinha. Parece que vai querer subir agora. Vamos lá. Vamos ver. Falta bastante tempo ainda, tá? Tem 12 minutos. Pra esse candle correr. Vamos ver se ele pega a nossa entrada aqui já na compra. Ele deu uma descidinha. Ameaçou vir pra venda. Porém, só dá uma olhada no seguinte. Dá uma olhada, ó. Ele abriu com esse gap de baixa. Deu essa pancada pra baixo. Beleza? Olha a distância que os dois candles estão. Nosso candle de entrada, principalmente. De referência. Ele tá bem longe da média. Lembra que eu falei? O preço tende a buscar a média. A média tende a buscar o preço. Então, eu tô acreditando que esse preço vai vir aqui subindo até ele tocar a média. Talvez passe ela e volte, mas... Tô acreditando nisso. Que ele vai vir de encontro à média. Beleza? Deixar bem no meio aqui. Pra gente poder ver certinho. Vamos lá, precinho. Vamos lá, que eu tô tentando fazer o vídeo o mais curto possível. Pega rapidinho, vai. Senão eu vou ter que dar outra pausa. Faltam três pontinhos, dois pontinhos. Pegou a entrada. Deu na compra. Rapidinho, vamos arrumar a ordem aqui. Tá? Fazer três, porque eu sempre faço a primeira... Eu faço a reversão, tá? Se você não quer fazer reversão, põe como stop. Beleza? Qual o tamanho do candle? 21 pontos. Vamos buscar, então. 10 pontos e meio, ok? 10 pontos e meio. Então, vamos lá. Aqui está nosso alvo. É aqui a nossa reversão. Ou o stop. Vai depender do seu operacional. Vou fazer o seguinte. Tá querendo subir, né? Será que ele vai já de uma vez? Rapidinho assim? Vamos, precinho, vamos. Vamos lá. Primeira entrada do dia, tá? Lembrando sempre que... A média não está tocando no candle, ok? O tamanho do candle de referência é menor do que 25 pontos, ok? E nosso alvo vai ser a metade desse candle de referência, beleza? Tá chegando lá, hein, pessoal? Falta dois pontinhos, tá pra pegar. Parece que vai pegar rapidinho. Bora, bora. Falta pouquinho, meio pontinho. Nervoso, né? Aí ele vem até aqui e desce e pega a reversão aqui. Aí é pra ficar doido mesmo. Vamos, preço. Pega, pega. Tá torcendo aqui, acender uma vela pra ele. Bora, misera. Vai. Olha, falta dois pontinhos, pessoal. Quer porque quer ir, mas não vai. Um pontinho agora, hein? Já bateu 98. Agora ele está ali, ó. Brigando no... 97, 97,5. Nosso alvo está no 99. Olha lá, 98. Faltou um pontinho. Vai, misera. Pega. Show de bola. Pegou, tá? Vamos fechar aqui. Primeiro exe... Primeira... Primeiro trade do... Primeiro... Primeiro... Meu Deus do céu. Primeiro trade do dia executado. Show de bola. 105 reais, tá? Vou fazer uma pausa. Assim que tiver a próxima entrada, eu já volto. Vamos lá, pessoal. 30 segundos, tá? Mínima do candle. 3,75 e meio. Já coloquei minha linha. 3,74 e meio. A máxima do candle. 3,99. Já coloquei a linha no 400. Beleza? Vamos acertar aqui. 7,4 e meio. Tá? É minha venda. Ok? E agora no 400. Minha compra. Beleza? Prontinho. Tirar as marcações. O meu mouse querendo cair. Vamos lá. Bateu aqui ele compra. Bateu aqui ele vende, tá? Lembrando. Aos poucos. Ó. A primeira operação já pagou 105 reais. Tá bom demais. Tá bom demais. Eu só vou fazer mais. Que eu vou fazer no máximo, tá? Nos dias, se derem entradas, 3 operações. Beleza? Então, nessa série eu faço 3 no dólar, 3 no índice. Caso dê as 3 operações. Se der só uma, eu faço só uma. Se der duas, eu faço duas. Vamos ver o quanto que vai dar. Do dia 17 até o dia 30 do mês. Beleza? Vamos ver se a gente vai sair. Ficaria. Vamos ver se vai dar certinho. E vai sair no lucro ou no prejuízo, tá? Lembrando, sempre operando com um contrato, tá? Fazendo no máximo 3 operações. Eu aconselho a fazer uma operação por dia. Quero fazer 3. Porque vamos dizer que você não entrou nessa aqui, ó. Aí você só vai entrar nessa. Pra você ver como seria. Se ela pagou ou não, beleza? Vou fazer aquele esquema, tá? Vou dar uma pausa. Assim que ele tiver pra tocar em uma das entradas, eu volto. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, ó. Tá quase. Tá dois pontinhos da entrada na compra, tá? Vamos fazer a medição. Desse candle branco. Ele tem 23 pontos, ok? Esse candle aqui, o das 9 e meia. Vou buscar a metade dele. 12 pontos. Ameaçou, dá uma subida. Eu tirei a pausa. Mas ele só ameaçou e ficou ali. Tá vendo? Vamos lá, candle. Vamos lá. Vamos lá, galera. Ó. Falta 30 segundos, tá? Eu tô achando que ele não vai abrir nem pra cima, nem pra baixo, tá? O que eu vou fazer? Se eu olhar a máxima dele, é 98,5. Tá? Então, o que eu tô pensando? No 400, seria a entrada desse candle, ok? Eu vou aumentar e vou colocar dois contratos aqui. Beleza? E eu vou descer esse meio ponto. No 3,99,5. Tá? Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou editar. Deixar dois contratos. E fica dois pra venda. Fiz besteira, porque aqui é bem mais alto, né? Vamos lá. Vamos pegar a mínima desse aqui. É 38,4,5. Vamos colocar 38,3,5. Tá? Dois contratos, vende. Beleza? Então, o que acontece? Ao invés de entrar na operação desse candle, eu posso entrar na desse candle aqui. Já com dois contratos. Beleza? Na máxima dele e na mínima. Valeria por duas operações, tá? Vamos lá. Vamos ver se ele pega. Dá pra pegar a compra. E aí, eu vou buscar. 13 pontos. Vamos por 7 pontos, tá? Já pagou os 7 pontos. Vou procurar o 14, porque o desse aqui seria 14, é isso? Vamos ver. Não, seria um 12. Eu tô achando que ele vai pegar. Não quero descer, sabe? Vamos lá, vamos ver. Aí, aqui. Pegou. Pagou a operação. Tá? Então, eu não vou fazer três operações hoje. Porque eu fiz com dois contratos aqui. Porque não houve a entrada aqui. Tá? Total do dia, 225. No dólar. Beleza? Vou parar por aqui, pro vídeo ficar curto. Lembrando. Você vai fazer a operação, ou você faz no índice, ou você faz no dólar. Beleza? Não fica fazendo duas ao mesmo tempo. Porque aí você dá uma entrada no índice, e quando você vem olhar o dólar, ele bate lá. Ele abre outra entrada. Você tem que estar cuidando. Então, aos poucos. Vamos por vez, ok? Fiz um dia do dólar aqui, pra gente ver como que é. E agora, vamos ver como vai ficar no índice, beleza? Por hoje é só. Fui!